Geovã Moral do canal Detona Melody De atual pra ex Respeita quem fez O que você não fez Vai ter que assumir Que eu sou outra vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu usarei Você perdeu ela, eu achei De atual pra ex Respeita quem fez O que você não fez Vai ter que assumir Que eu sou outra vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu usarei Você perdeu ela, eu achei Eu achei Canal Detona Melody Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não E se juntar todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tô antes Se ainda não tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar matters Pings da chuva E ver que cada gota é um te amo Pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz sasas Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara E não sou maluco na noitada Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Assessor QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Uma na boca de outro Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela pediu Eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Manda 007 Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho um sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soube te amar Eu sei que merecia mais Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar O que fomos um dia Que agonia Que agonia Gostei Gostei Goste Depois do prazer Como a gente vai ficar Dois estranhos numa cama redonda Quando a gente não se vê Não é que eu não ame você Só acho uma péssima ideia A gente mistura tristeza com prazer Acho melhor a gente não se vê Porque depois do amor eu vou chorar Aí vai ser pior Não quero misturar Minhas lágrimas com seu suor Não tem ser humano Um mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Vem com o moreno, vem morar mais eu Tá gostando ou tá? Tá gostando ou tá? Minha cara a mala e vem morar mais eu Porque eu sei que você já não dormou E nem sei voar e sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso encontrar alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi um ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Essa é pra vir tomando um pouco potência Se bora ver Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Chorar Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Foguete Não encontrei mais solução Pra curar o que feriu Em ti Pensamentos vem e vão Doeu demais Quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou Não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou Não sei Te quero de corpo Alma e coração Quem sabe quanta comigo é a senhora? Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Salve a Deus Na de São Ferreira Coisa linda E comigo assim, ó Adriano Costa Um amor do Brasil Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou Mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Tiago Costa, maior potência do Brasil Amém Ameaço largar, largou E você jurou que eu ia me isolar num quarto cheio de remorsos Me afogar nos vícios, nos tragos e corpos Você tem que ter feito um idiota E implora a sua volta Sei achar, mas não é insuperável Tô vendo você seguir a vida, eu sigo inabalável Sei achar, mas não é insuperável Inabalável, tô vendo você seguir a vida, eu sigo inabalável Se eu tô bebendo é porque eu quero, tô vivendo como eu quero E a saudade aqui é zero Você jurou que eu ia me isolar num quarto cheio de remorso Me afogar nos vícios, nos tragos e corpos Feito idiota e por a sua volta Você acha, mas não é insuperável Tô vendo você seguir a vida, eu sigo inabalável Você acha, mas não é insuperável Tô vendo você seguir a vida, eu sigo inabalável Você acha, mas não é insuperável O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer suprir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram em enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu sonho Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse, desce, seu amor te espera lá embaixo Rose Soares, banda 007 e Adriano Costa Alô Adriano Costa, porque aqui a sofrência é garantida Quando estou em silêncio, ainda recorto Quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixam só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que eu O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Sucesso da minha amiga Manu A-T-T-A-B-O Canal Detona Melody Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei, eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Você já foi de azer nos meus contatos, já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito, mas o erro do errado é achar que faz puto direito. Mas um detalhe nascapou do seu olho, ela se expôs com um contato diferente e disse, fala com ela agora na minha frente. Quando oi aí pra eu ver, ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade, se o nada a ver, tem mesmo nada a ver. Quando oi aí pra eu ver, ela falando com você, você dá uma mensagem, te provar o que você vale ou vai me perder. Aí não tem o que fazer. Imagina sua boca aqui na minha boca, a gente acordando juntinho sem roupa, cafés e na cama fazendo carinho, falando te amo no seu ouvidinho. Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Seria mais fácil se você saísse, se você bebesse, beijasse, curtisse, se desse motivos pro povo falar, eu teria motivos pra te odiar. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada, não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Fazendo amor Fazendo amor Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo E daí volta Daqui Até Marte Se Deus Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa pieza Essa pieza tá doendo em mim Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for pra acabar Se for pra acabar Falando de amor né? Pus a paixão Pega a mãozinha pra cima E faz varulho salvador E faz varulho salvador